Eu sei que tua força me ergue Faz pra mim ter mais valor Tua entrega me envolve Me guia, segura como a mão Sei que é sincero e não tem por onde Duvidar do que existe aqui E assim nossa história se escreve e se fortalece Eu colhi uma flor pra você 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 E tem mais de onde veio esse amor Tem mais de onde veio esse amor Eu colhi a flor que plantei com você E com nosso amor cultivei No peito que aqui ama Eu colhi a flor que plantei com você E com nosso amor cultivei No peito que aqui ama E tem mais de onde veio esse amor 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 FIA FIA E aí FIA Falei, falei, falei Falei, falei